Muito bom dia! Taqui, 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 antes tarde do que nunca. É, no segundo dia a gente chega meio zonzo, aí é canja e cama. Aí eu acordo assim, pelo menos, ai obrigado senhor. A única coisa que eu sei é que o... o povo já está se perguntando quem mais levou pau esse ano, Flamengo Marcianinho, Carioca ou Estertigreza pare o duro pensa que é fácil pensa que é fácil controlar o Pimenta controlar o Marcola quem? ele falou o Carnício Marcola para dizer das suas árduas tarefas de chefe de estado ato falho o Freud diz ato falho quando você fala uma coisa sem poder falar, mas tem que falar o Marcola, aquele que agora levaram o braço direito dele para o mesmo presídio, você pensa que é fácil aguentar o Marcola, falou naquela negócio que ninguém escuta, mas uma escuta, aquela conversa lá com o presidente que ninguém assiste pensa que todo mundo é Bolsonaro que ninguém assiste mas alguém assistiu e gravou isso é por isso que é fácil aguentar o Marcola agora a gente entende porque prenderam 50 quilos de cocaína no carro da embaixada do Brasil da Turquia o carregamento já chegou o carregamento já chegou aí a polícia vai o serviço secreto vamos ficar com uma provinha na manga dele e prenderam 50 aqueles aí vamos para a maré vamos conversar precisa fazer exportação aí o Brasil precisa exportar mais é muita pressão gente é muita pressão ele sofre mas ele tem que ter paciência aí o governo lança um aplicativo para caso você perder o celular você entrar no aplicativo do governo imagina o povo está com medo de que o aplicativo vai mandar para o ladrão a mensagem tenta nesse endereço que aí você consegue tomar uma cervejinha ai você pensa que é fácil aguentar o Marcola vai lá que agora você consegue você viu parece as faças anadas braço longo mão leve em 2024 nós só vamos nos preocupar com coisas do exército capinar pintar meio fio e ajudar a levar as riquezas do solo do Brasil para fora putz Caxias você está brigado com nós Caxias o que está acontecendo explica para a gente eu quero luz porque eu estou sem luz e eu sem luz não sou ninguém agora 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 luz quero luz entenderam vocês entenderam entenderam a situação que a gente está isso a gente só sai com a contagem pública do voto é meu direito pelo qual vai tem voto impresso o boca de veludo é você que é o retrocesso contagem pública do voto tem sem roubalheira vamos vencer entenderam a importância disso que ninguém quer falar é por isso é por isso agora por exemplo o Vardemar sabe o Vardemar virou e falou assim é o dono do PL que tem o dono do PTB de São Paulo padrinho de Binha tudo juntinho tudo a turma do voto auditável tudo a turma que está se saindo bem sem isso aqui aí o Vardemar falou assim é o Mito vai apoiar o Ricardinho papa defunto para prefeito de São Paulo ele não falou nada foi o Vardemar que falou tá falou falou agora não foi outra vez outra vez ele tinha falado também aí o Mito falou eu gosto do Salles a gente também Salles também não entendeu nada disso aqui o Salles é distraído avisa o Salles distraído aí o Vardemar falou agora vocês vão ter uma surpresa no vice dele eu falei nossa vai ver vai ser Bolsonaro o vice do Ricardinho papa defunto aí ele vai acabar morrendo de susto aí quem vai pegar a vaga vai ser o Bolsonaro o Ricardinho se apresenta o Bolsonaro como vice dele o Ricardinho morre de susto ai você viu como é bom papai defunto vocês vão ter uma surpresa que surpresa não sei que ele põe a selfie lá que nojo a pistoleira do segundo turno ai você vice vice eles querem me prender eles querem me prender ai que uma pilanta ou então com aquele irmão dela com cara de advogado de porta de cadeia que a enfiou na na Assembleia e ele ai que nojo que nojo dessa gente que eu não não posso nem ouvir falar mas é isso abre o programa agradecendo do Isabel Cristina Maron, muito obrigado Isabel, muito obrigado de coração pela sua generosidade, se você quiser e puder contribuir com este canal desmonetizado, onde está o seu espírito natalino, neste Natal, lembre-se de mim, neste Natal, lembre-se de mim. O pix desse canal para você contribuir, o pix do canal é contatodelpozo.com, contatodelpozo.com, contatelpozo.com, e a contagem pública dos votos é meu direito, esqueci, meu direito pelo qual eu vou lutar, isso, eu gosto assim, contribui aí, fala assim, dá umas merreca aí para ele, dá uma merreca, uma boa, final do ano, décimo terceiro, a gente nunca sabe quando vai ter outro décimo terceiro, não é mesmo, só alerje, alerje, no Rio de Janeiro, que vai dar décimo quarto, só isso. É, mas vai saber o que que deram no décimo quarta vez, para ele sair o décimo quarto. Contatodelpozo.com, é o e-mail com o qual você também fala comigo, e me leve para a sua casa, para a sua cidade, para o seu restaurante, para o seu coiso, para a gente fazer um show, esse show que eu faço aqui, eu faço ao vivo no seu restaurante, na casa de swing, eu sou bom nessas coisas, gente, olha, a idade nem parece, viu? Aí só para estragar a festa da companheirada, não é para estragar mesmo, mas vai a Receita Federal falar, a joia é do Bolsonaro mesmo, eu posso deixar com ele, não tem nada de ilegal. Aí agora a companheirada vai falar o quê? Genocida Ai, genocida Olha o que está acontecendo Esperança Respeito Respeito O que faz um banco dar um avião Para um ladrão ficar para baixo e para cima Canta o hino, Fafá Vermelho No curra Conta o voto, Binha Não, não, deixa eu contar o voto Nem eu entro, não entra mesmo Olha isso aqui Vem cá Silvestre Tarcizinho teve um ataque De ego E ele falou, Zinho, eu sou Um governador de oposição Que todo mundo queria Ai, todo mundo Todo mundo porque sabe que você não governa Você é o reizinho dos bandeirantes Você reina, mas não governa Te deram duas pastinhas A Secretaria da Segurança E a da Obras Para você cuidar E o resto o castabe manda no estado inteiro E você é obediente Por isso que queriam você Porque você foi escolhido por Bolsonaro Você precisa ser sempre mandado Se Bolsonaro fosse presidente Você seria um excelente governador Como ele, como a Tiriririri Não permitiu isso Você ficou de coadjuvante Então não venha com essa conversa Olha Silvestre Ai, parece pegadinha de final do ano Tarcizinho obediente Querendo vender seu peixe Ai, pra cima de mim Pra cima de mim Você pensa que todo mundo Tem o talento do mito Você pensa que todo mundo Não é só talento É a honestidade É a falta de apego ao dinheiro É pensar no outro Porque caixão não tem gaveta Como é que você vai levar Entendeu? Rouba, 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 rouba Você vai levar aonde? Entendeu? Nem todo mundo tem o talento do mito Vai Zenith Mostra pra gente Ele faz acontecer Ele veio pra mudar É um osso duro de roer O mito vai continuar Tá ok, tá ok Tá ok Me chamam de ogro Mas eu sou viril Tem a sua recepção que me ama Manda essas pragas pra bem longe É 22 do Brasil É 22 É 22 O resto a gente vê depois É 22 É 22 O resto a gente vê depois Nem todo mundo tem isso A gente nasce com isso Quem tem, tem Quem não tem Nunca vai ter Pode até aprender Até um pouquinho Deus queira Mas não é assim Por isso que o mito é amado E por isso que as pessoas Perceberam que a tiriririri Isso aqui Aliás, pra conseguir Essa camiseta Você tem que mandar Ou um e-mail Ou um instagram Ou o whatsapp da patrícia Lá de porto alegre Que tá aqui nas descrições do vídeo Use essa camisa Nós temos que ter Uma paulista inteira Vestindo a camiseta Do voto impresso Com contagem pública Dos votos Pra ver se algum político Que resolve cair a ficha Que não seja pilantra Lógico Você não vai mandar Isso pra binha Você não vai mandar Isso pra vagabunda Da selfie Então Políticos que Talvez um pouco distraídos Sabe quem que era bom Mandar pro 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 outro Que o outro Que xingou ele Lá de Fresquinho Não Opa Tá na ponta da língua Que vai ser pai agora Vocês sabem Quem manda pra ele O menino prodígio De Minas Gato Como que Tá na ponta da língua Esqueci Desculpa Vocês sabem quem é O jovenzinho Gosta simpático Ele gosta dele Manda isso pra ele Precisa começar Confirmou Precisa começar A abraçar Essa causa Olha Fala Bukele Bukele é o presidente Do El Salvador Eu vou lembrar o nome dele Vocês sabem quem é O menino Lá o mais jovenzinho De que o Neymar Fez uma live com ele Que vai ter filha agora Aurora Cáspita Liga Eu lembro o nome da filha E não lembro o nome do Do Nicolás Não é Nicolás Whatever Vocês entenderam Não importa Não importa Aí o humorista Eu fiz lá é Eu fiz lá é e resolve sim Mas é embaixo do braço Simples assim E que eu deveria voltar a fazer Não é na no anos É Ai que nojo É bem a cara dele E pior que isso Só o da pena Se filiando Ao pé se beira Da sábado Ai que dupla Um da pena A outra da dó Eu esqueci o nome do menino Agora vai me encher de comentário O nome dele amanhã E o Senado aprova Com a criação De mais um Ministério Da microempresa Nem as que estão aí Estão se resistindo Vocês estão querendo criar Agora são 40 Era 39 Agora são 40 Igual ali babá 40 ladrões E uma vagabunda Ah E você Não quer que taxem O shopping Onde eles vão tirar dinheiro Fala pra mim E tem mais Meu tu Cantava noite e dia Vem cá Justino Libertem nossos presos políticos Voe alto Ajude ele Justino Búfano Marajoara Alfredom Liberte nossos presos políticos Os presos da farsa Do 8 de janeiro Liberte-os 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 Nós queremos um país livre Tempos difíceis Mas nós temos fé E acreditamos no manto de Maria Sobre nós Sobre o Brasil E os pilantras Que a companheirada exportou Pra Argentina Já começam a trabalhar duro Aparecem vídeos na Argentina De pessoas chorando Dizendo-se arrependidas De terem votado no Millet Na verdade Na verdade Essas pessoas pesquisando A folha corrida dela O histórico das redes sociais dela Vem sim que são peronistas E companheiros Sim É verdade Nós A companheirada Mandou petista lá Pra fazer o mesmo trabalho Que fizeram Contra Bolsonaro Custa 15 reais por mês Se você fizer assinatura mensal ou anual Você ainda tem desconto Vá pra lá E lá eu falo muito mais coisa disso Mas não Por tentar consertar a Argentina da bagunça Isso ele está certo Ele pisa na bola em outros lugares Eu quero como sempre Agradecer Muito obrigado Desculpem o atraso Zenith Silvestre Muito obrigado Claudinho Leite Vocês confiaram A mim A este canal O talento de vocês Muito obrigado Coração Obrigado meus amigos médicos Que nunca se venderam aos laboratórios Paulo Zubaran Obrigado Felipe Gimenez Pela contagem pública dos votos Nada escondido Obrigado a você que está aí Pelas coisas lindas que vocês dizem pra mim Muito obrigado de coração Até amanhã Sintam-se abraçados Muito fortemente abraçados Até amanhã Se Deus quiser E ele há de querer Muito obrigado Ai, ai, ai Que nojo Muito obrigado Muito obrigado De coração Até amanhã Tchau, gente